DJ, interação como público e palestras virtuais marcaram na última quarta-feira o Drive-In Universitário Gestão e Criatividade Business Week 2020, promovido pelos cursos de Gestão de Recursos Humanos, Processos Gerenciais, Design Gráfico, Design de Mídias Digitais e Publicidade e Propaganda do Nivem. O evento, com transmissão simultânea pelo canal oficial do Nivem no YouTube, foi realizado no estacionamento do campus, respeitando todos os protocolos de segurança. O Drive-In Gestão e Criatividade contou com as palestras Como a Criatividade Salva Uma Vida, o Negócio e o Brasil, ministrada pelo empresário, fundador da Pops Fantasy Toshio Ito e o profissional 4.0, pelo especialista em formação de líderes de alta performance, professor Henrique Cardin. Meio libertador, assim, você sair da frente do computador e vir, de certa forma, ter um contato, né, com a faculdade. Palestras que eles trazem, não só esse ano, mas que eles já trouxeram, são palestras inovadoras, com assuntos atuais. Achei bem interessante, né, achei inovador. Fiquei surpresa com a atitude da Univem, de fazer essa palestra aqui hoje. Muito legal, eu gosto muito e tava ficando um tédio, né, dentro de casa já. A Univem sempre vem na frente, né. Muito bom que a Univem tá proporcionando pra gente.